Bom, a gente conversa com o Dado Cavalcante depois do empate do Náutico, 2x2 contra o CRB. Dado, essa coisa de tomar um gol no finalzinho está deixando a gente agoniado, angustiado, porque você faz tudo certinho e num vacilo o Matheus Cocão termina fazendo um pênalti e aí o Náutico termina cedendo o empate. O que é que você viu, como é que você analisa em geral a atuação do Náutico dentro do CRB? Machuca essa condição de tomar o gol no final do jogo, mas no geral eu vejo mais coisas boas do que ruins. Nós enfrentamos um adversário que eu afirmo sem pestanejar, que tecnicamente é superior à nossa equipe e acho que nós nos comportamos muito bem. Nós não aceitamos a superioridade técnica ao adversário, acho que nós imprimimos um ritmo consistente, principalmente no primeiro tempo. Acho que tivemos o controle do jogo. É lógico que quando enfrentamos um adversário que tem qualidade, fatalmente ele vai chegar ao nosso gol, ele vai chegar, vai criar, vai fazer jogadas ofensivas. Mas a gente, acho que nós nos comportamos bem defensivamente também. Tivemos alguns bons gatilhos de pressão, conseguimos roubar algumas bolas boas no campo de ataque, chegamos à frente. E faltou talvez a consistência de saber administrar o último momento do jogo. Nós tínhamos em campo jogadores mais defensivos, naturalmente a gente atrai o adversário para o nosso campo, mas acho que a gente pegou um pouco em tentar saltar e buscar esse adversário um pouco de forma precipitada. E o CRB acabou flutuando um pouco mais nas costas dos volantes que estavam em campo. E algumas abordagens acabaram sendo precipitadas. Aconteceu no lance do pênalti com o Cocão, mas em outros momentos também já tinha acontecido com o Nathan, com o Mangabeira. Se a gente tivesse um pouquinho mais de tranquilidade para evitar o bote, para evitar os confrontos e posicionar, apostar um pouquinho mais, talvez a gente não sofresse o pênalti, não sofresse o gol e estávamos hoje aqui celebrando uma vitória. Mas, repito, eu acho que teve mais coisas boas do que ruins e a gente está aí alinhando, apertando os parafusos para que os resultados venham de forma mais expressiva ao nosso lado. Dado, você já tem o seu time? Você tem o seu Náutico na cabeça? Na cabeça sim, mas eu entendo que o tempo também vai ser saudável para alguns jogadores, eu vou citar eles, o Paulo Miranda fez a estreia agora. Então, a sequência de jogos vai trazer ao Paulo Miranda um pouco mais de equilíbrio do jogo mesmo. São situações que só acontecem no jogo. O Regis fez o seu segundo jogo pelo Náutico, então acho que o ritmo vai trazer algo favorável para ele. Tem o Denilson, que eu espero ainda que se recupere rápido de lesão, que vai trazer um pouco mais de equilíbrio para o nosso time. O Gabriel, que entrou pela primeira vez como titular na equipe, é um dos jogadores que também com ritmo vai trazer algo de diferente para o nosso time. Então, são peças que eu sei que sequência de jogo vai ser importante e eu espero a recuperação do Denilson, para que a gente consiga ter uma equipe mais bem montada, como eu citei. Como você perguntou, é algo que está na minha cabeça, na minha mente, mas a prática, lógico, que às vezes acontece algo diferente. Mas a ideia na cabeça é contar com esses atletas aí com mais rodagem à frente. Com todo respeito, deixa eu penetrar na sua mente e ver qual é essa formação. Vamos tentar descobrir. Não, é o desenho, o tático, ele vai mudar muito pouco. O Vitor vem fazendo uma função muito importante de filtração por dentro do campo. Ele não é um lateral que vai ter agressividade ofensiva, mas é um cara que vai criar muitas oportunidades por dentro do campo. O Denilson, ao voltar, eu acho que vai assumir uma função natural. Então, vamos lá. Vitor Ferraz, Denilson, aí Paulo Miranda. O Diego, no meio vai ter um pouquinho mais de disputas ali por dentro porque vai variar muito em cima de qual formação ou qual adversário que nós vamos enfrentar, se eu precisar de um meio mais criativo ou um meio mais agressivo de marcação. Alguns jogos fora de casa eu vou usar mais volantes, alguns jogos dentro de casa eu vou usar mais meias. Então, muda um pouquinho do contexto do meio. Pretendo utilizar sempre três atacantes, com o Harris, com o Paul, com o Júlio. Lá na frente, o Jael vai estar em uma condição também que possa ser utilizado. Então, já existe um confronto, uma briga boa de disputa ali pela posição porque o Júlio também está muito bem e permanecendo do jeito que está, obviamente, vai dar sequência. Então, eu vou ganhar muito. O que eu posso dizer é que com o tempo eu vou ganhar um pouco mais de repertório, um pouco mais de atleta à disposição. Dado, eu tenho liberdade com você, como tenho com o Roberto Fernandes. Falei para vocês, falei para o Diógenes também, que naquela condição o Chiesa estava sendo um jogador a menos. O Náutico jogou 25 partidas com o homem a menos, na minha opinião. O Chiesa fez um gol em 25 jogos, num escanteio cobrado pelo Souza, em que ele gira o pescoço e bota a bola para dentro do gol do Country Club ali. Mas, nas demais partidas, ele era um jogador que andava praticamente dentro de campo. A vinda do Jael, o jogador que passou 35 jogos, fez dois gols no Ceará, está há um ano sem atuar e sai brigando com torcedores nas redes sociais. Não é reavivar, não é trazer de volta um problema? Não, eu acho que primeiro são duas pessoas completamente diferentes. Não dá para colocá-los no mesmo pacote, né? São momentos diferentes de cada um deles. Eu, inicialmente, se faz necessário e importante enaltecer o que o Júlio vem fazendo. Então, eu não posso conviver o ano inteiro apenas com o Júlio, como centroavante. Eu preciso ter opção, preciso ter características de jogadores diferentes, preciso de perfil de jogador diferente. Então, se eu tenho um jogador de movimentação, se eu tenho um jogador de disputas no espaço, que é o Júlio, eu preciso de um jogador mais pivô, um cara que escora zagueiro, um cara que recebe entrega, um cara que esteja mais posicionado. Então, acho que a gente ganha em repertório tendo dois jogadores à disposição. E nós não podemos preconceituosamente afirmar que o Jael vai ter uma performance parecida com a que o Chiesa teve no último ano. O meu entendimento é que nós buscamos as informações necessárias. O Jael, ele se colocou apto a jogar no final do ano passado pelo Ceará. Ele já estava apto a jogar, não jogou por uma opção técnica, mas ele já estava apto. Depois, com o rebaixamento do Ceará, eles fizeram a limpa e decidiram pela saída de vários jogadores que tinham salário mais alto. Então, clinicamente, é um jogador que está curado, fisicamente está bem aquém do que esperamos de um jogador futebol profissional para jogar em alto nível. Mas, repito, não dá para julgar preconceituosamente a respeito da chegada dele. O Júlio, quantas pessoas conversam com ele? Quantas pessoas já me falaram que conversam com ele? É aquele menino que, de vida venha a expressão da palavra mal educado. Ele não teve uma educação que o conduzisse a ter uma postura defensável, com atitudes defensáveis. Como é que vocês lidam com isso? Você tem uma pérola a ser burilada, onde ele tem, talvez, o fundamental para um garoto, personalidade para aflorar e para soltar o seu futebol. Mas, nesse pacote aí, tem um menino que não consegue ser provocado. Como é que você faz? Eu entendo que ele vem amadurecendo muito nesses últimos dias. Ele adquiriu rapidamente um protagonismo que não estava acostumado. Então, uma coisa é entrar em campo sem ser percebido e realizar algumas ações provocativas, às vezes até exageradas. Outra coisa é você estar sendo visto e acompanhado por todos. E a cada passo que ele dá, vai ter gente olhando. Então, a minha maior preocupação, sinceramente, Léo, é com a marcação que já está existindo em relação ao Júlio. Eu já presenciei, eu estou do lado do banco ali, já presenciei por duas oportunidades, arbitragens, tolhando o garoto. E aí, eu não vou admitir. Aí, eu vou cair para cima também. Eu vou defender os meus atletas sempre, que necessário. Vou, obviamente, internamente puxar as orelhas na hora que precisa, fazer as cobranças. Eu tenho conversado com o Júlio, outras pessoas também. Ele está assimilando a ideia, já está entendendo o grau de importância que ele tem para a equipe. Mas eu também não vou admitir algumas perseguições de árbitros que dizem que vai expulsar, que vai e começa a ameaçar, que ameaça, que ameaça. A expulsão do Júlio, sendo bem sincero, eu entendo que o Júlio fez uma provocação, fez uma atitude antidesportiva. Mas vários outros jogadores dentro de campo fazem aquele gesto, tomam aquela decisão e não tomam o cartão vermelho direto como foi tomado. Não houve a cabeçada que tanto se falou. Nem uma tentativa de agressão. Acho que houve uma atitude antidesportiva, acho que houve uma provocação. Mas antes disso também estava sendo provocado. Então, repito, os erros do Júlio serão cobrados internamente. Mas não vou defender sempre os meus atletas em cima do que eu entendo que eles precisam ser defendidos. Eu quero que o Júlio continue jogando, continue provocando mesmo. É o jogo dele, vai continuar fazendo isso. Mas dentro de um limite, para que não prejudique a nossa equipe, não prejudique a ele como atleta futuramente. Para a gente finalizar, Dado, dá para priorizar? Você tem um campeonato estadual onde o Náutico não conquista um tricampeonato há mais de 55... Minha idade, 57 anos. Em 65, quando eu nasci, o Náutico foi tricampeão. E, por outro lado, você tem uma Copa do Nordeste que é um título inédito que o Náutico está buscando. Como fazer? Como dançar conforme a música que está sendo tocada? Infelizmente, eu não tenho como priorizar. Não existe um planejamento institucional. Não existe uma prioridade institucional. Então, eu estou sempre pensando no próximo jogo. O nosso planejamento é pensando no próximo jogo, é colocar em campos melhores que eu tenho à disposição para a próxima partida. Independente de quem seja o adversário, independente da competição. E assim nós vamos indo. Boa sorte. Dado o que você consiga, logo em êxito, campeonato perâmico, eu não posso me meter, não. Porque tem três torcidas aí interessantes. Tem quatro, né? Porque o Retro está na parada. E olha que só, olha que interessante. Pelo menos até o momento que nós estamos fazendo essa entrevista, aqueles seis times que são apontados como os mais bem colocados, possíveis mais bem colocados, que são Sporting, Retro, Santa, Náutico, Salgueiro e Central, estão no G6. Você acredita em surpresas? Você acha que pode surgir alguém aí para se intrometer, Dado? Pode, pode. O campeonato, a primeira fase está na metade ainda, né? Eu já fiz elogios aqui ao Porto. É uma equipe que tem um sistema defensivo como a do Porto e que vem fazendo jogos assim, dificultando muito para as equipes maiores. Não me surpreendo em nada caso o Porto consiga uma das vagas a chegar da frente. Tem outros trabalhos bacanas aí, o Maguari também, o trabalho que o Nilson vem fazendo no Maguari. O Afogados também sempre tem feito boas equipes. Então, eu não cravo nenhuma, em nenhum momento, que as seis equipes classificadas serão essas que hoje estão nas posições atuais. Eu não posso deixar de fazer essa pergunta. O jogo, o primeiro clássico do ano, a gente fica na expectativa. Ih, rapaz, dois times vão ficar se estudando, um fica ali atrás, o outro também. Foi um, como é que a gente pode dizer, um jogo kamikaze? Tu vai, abre, eu vou, vê. O Santa toma o gol ganhando de 3x2 no contra-ataque do Náutico. Isso a gente vai ver outras vezes. Que tipo de expectativa você tem com relação a esse confronto contra o esporte no sábado, por exemplo? Eu vou ser bem sincero, me desculpe, mas é muito cedo criar essa expectativa, né? Eu estou muito focado no jogo do Afogados, porque, como eu falei, a minha avaliação é sempre para o próximo jogo. Eu estou avaliando os jogadores que finalizaram um jogo duro, um jogo difícil, um jogo na chuva, muito pesado o campo, para colocar o que tem de melhor para terça-feira. Então, depois de terça, fazendo a avaliação do que nós temos de melhor, é entender o que vai ser de estratégia para colocar em campo o melhor para o jogo. Boa sorte, Dado. Um grande abraço. Prazer vê-lo. Maravilha, meu irmão. Um abraço.